Oi meus amores, tudo bem com vocês? Finalmente vim com a resenha aqui ó, desse produtinho que tava todo mundo curioso pra saber o que eu estava achando. Essa daqui ela é uma inspiração da Foreo, tá? Essa daqui é da marca Forever. É uma esponja barra escova de limpeza facial e ela é um pouquinho diferente da original. Eu vou falar a original pra não ficar falando a marca. E por que? A original ela trabalha com pulsação. Então as pulsações vão trabalhando no seu rosto e fazem com que o seu rosto fique mais limpo, livre de poros. Essa daqui ela vibra, mas mesmo assim a vibração dela ajuda a ter essa limpeza. Eu testei mais de um mês pra poder vir aqui e falar pra vocês o que eu realmente achei. Bom, começando pelo preço. Eu paguei 20 reais e já cheguei a achar dela de 15 e de 10 reais na mesma loja com várias promoções. E ela funciona da seguinte maneira. Aqui atrás ela tem esse espaço aqui pra carregar e ela vem com essa tampinha. Então você tampa e aí você pode usar ela no box sem problema algum. Só não pode usar sem essa tampinha. E aqui na frente ela tem o sinal de menos e mais. E tem um botãozinho aqui que você liga. Aqui na frente ela tem essas cerdas menorzinhas e que são bem macias. Só que a da original é muito mais macia. E aqui em cima ela tem esse detalhe aqui que é pra você limpar os cravinhos do nariz. Aqui atrás ela tem umas cerdas mais durinhas, tá vendo? Essa parte de trás é pra você fazer uma limpeza semanal. Então uma vez por semana você vai usar essa parte de trás e na sua limpeza diária você vai usar essa parte da frente. Essa entradinha aqui que eu mostrei pra vocês, que é onde carrega, ela já vem com um carregadorzinho com essa entrada. Até hoje já tem mais de um mês que eu comprei. Eu nunca precisei carregar, até porque utiliza pouco e eu sempre utilizo ela na menor vibração. Então não gasta tanta bateria. O ideal é utilizar ela com um sabonete líquido. Então eu aplico o sabonete já com o meu rosto limpo e ligo ela. Colocar aqui perto do microfone que é pra ouvir a vibração. Ela tem 8 velocidades, tá vendo que aumentou? Ó. Então eu sempre uso ela na velocidade mais fraquinha pra retirar mesmo o excesso de sujeira do meu rosto. Vou mostrar pra vocês também ela agindo aqui no meu rosto. E vocês vão ver que mesmo você usando demaquilante, água termal e tônico, ainda fica resquício de maquiagem e ela retira tudo. Então com isso eu percebi que a minha pele ficou mais macia e parece que fica mais hidratada também. Os cravinhos aqui do nariz que eu sempre sofri com isso desapareceram. Não tem mais. E eu estou utilizando ela todos os dias, pelo menos uma vez ao dia. Então eu estou gostando bastante do resultado. É uma esponja que facilita muito a limpeza do rosto e realmente deixa o seu rosto limpo. Lembrando que essa daqui é uma inspiração, tá? Tem réplicas também, mas eu nunca comprei a réplica pra poder testar. Eu gostei muito do efeito que ela deu e as cerdinhas dela, mesmo sendo mais durinhas do que a da original, elas ainda são bem maleáveis e fazem um trabalho bem bacana no meu rosto. Eu achei o design dela bem fofinho e bem anatômico também aqui pra você encaixar no cantinho do nariz. Vai bem certinho, eu passo ela aqui embaixo do pescoço também. E aqui na região da testa eu vou até quase aqui na minha raiz do cabelo, que é pra deixar o meu rosto realmente bem limpo. Essa daqui tem de outras cores também, tem a pink e a azul. A pink é maravilhosa, só que no dia que eu fui comprar só tinha ela de mostruário, não tinha pra venda. Então eu peguei essa aqui, rosinha mesmo, que eu achei ela bem fofinha também. Música 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 É isso meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Foi bem rapidinha, que é só pra falar realmente dos benefícios. Porque eu só percebi com ela benefícios, eu não percebi nada de ruim com ela. A bateria dura bastante, ela é muito eficaz e cumpre sim o que ela promete, que é deixar em um rosto mais livre de cravos, impurezas e um rosto mais iluminado. Então é sempre utilizar ela com sabonete líquido, tá? Que o sabonete em barra não faz tanta espuma. Já aproveita pra curtir esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E não custa nada, gente, é de graça. É só clicar aqui no botãozinho, você já me ajuda muito. E vai lá no meu Instagram, que sempre tem resenha por lá também, sorteios e muito mais. Até a próxima!